No vídeo de hoje, a gente finalmente vai jogar Project Playtime do jeito certo E por um milagre do destino, hoje eu não vou gravar esse vídeo sozinho Eu convidei dois youtubers songo-mundo pra jogar essa carniça comigo Caraca! É você, Pedro? Não, é só eu aqui, olha pro lado É você, não é o da caixinha do... Não Esse daí é o Valentim, é só esse daqui que eu tô falando Caramba, mano, você é o Sans do... Sim, mano! É, ó, eu vou preparar 3, 2, 1 e... Ah, é cosplay de espantalho agora? Oi, Solzones, você tá pegando a buléia do trem comigo aqui? Estou aqui com você, meu nobre, eu vou te proteger, bora Tá, me protege mesmo, porque eu não faço a menor ideia que eu tenho que fazer Ó, nossa, estamos na mansão do Pop Playtime Vocês viram o tamanho desse Hugwug de ouro? Os caras não me contaram que os caras eram bonadaço, não? Mas você já viu o verdadeiro Hugwug de ouro? Não Ele existe É mesmo? É o Solzones Tá, vamos começar aqui, ó Ô, 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 Pedrinho, você é o bicho? Não, eu sou o maninho que nem vocês Ah, não, eu esqueci o minigame, pera Esse aqui é o de bater rápido Bate rápido Rápido Ah, mano, apertei Ah, mentira! Sai daqui! É a caixa, como é que chama? O Boxe? É o Boxe Buu, é o Boxe Buu Ele tá em você? Ah, ele me ama, né? Tá bugado, véi! Mentira, as caixas não abrem As caixas não abrem Peraí, Boxe! Peraí, Boxe! Não dá pra entrar nos armários, não? Ele bloqueou a sabotagem de armário Ele bloqueou, tem o poderzinho Peraí, como é que eu ia saber isso aqui? Tá safe, tá safe Peraí, não pode entrar no armário? Não, ele ativou a sabotagem de... De não usar o armário Agora pode, ó, viu? Agora pode, pode, pode Porém, que ele atrapalhou a minha gameplay lá Eu vou fazer os minigames que eu sei fazer, bicho Agora eu tô aqui no minigame do Pilar das Cores Que eu tô perdido, gente Onde você tá? Desculpa, eu tô com muito medo Eu tô no andar de cima Ah, eu já tô indo aí pra você Só tô terminando um Já foi de base real, gente A gente já tá menos um Vamos lá, time, vamos lá Eu tô com medo Ah, não! Caramba, véi! Ah, mano, não dá Tá desbalanceado Não posso nem brincar com o meu piano colorido Cuidado, ele tá bem aí Ah, mentira Não, não, não Acabei de começar a brincar Tem um Pilar ali, véio Como é que eu vou fazer essa brincadeira Que dá as cores? Bem dentado no trem Vem comigo, vem comigo, vem comigo Aqui, ó, tô aqui, ó Só vem, só vem Coi, aperta R, aperta R, aperta R Só pra dar o dual barrel roll Vambora, Santos, vai Ó, você fez no ar, hein Que isso? Cadê o C? Eu desci, eu desci, Jess Tem umas escadinhas pra descer Vai pra parte de Ibrage Me mataram tão rápido Da última vez que eu joguei Que eu nem conheço o mapa direito Tem como recuperar a vida, eu não lembro Só se tiver perkzinha Ô, se me matar é vacilo, hein Já vou avisando Ah, eu não vou fazer esse Fazer o da bolinha, não, fi Fazer aqui, ó Esse que é o único que eu sei fazer, galera Foi, 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 foi Alguém quer fazer aqui o da bolinha? Faz o da bolinha, Solzão Tô fazendo Falta só mais um Tá, Jess Mas eu tô desculpando no cabelo Jess, cuidado aqui, eu Ô, filho da mãe Não me assusta, não Cadê o homem, gente? Cadê o homem? Cadê o cabeça de Minecraft? Eu fui de base Nossa, como é que eu faço Resgatar o Pedrinho? Ele vai me colocar no lugar aí Vocês bimbiram bombers Tem que ser no mesmo lugar? Ah, eu tô vendo ele ali, ó Ele tá ali, ó Covarde Tá, vou tentar reviver o Pedro Eu acho que a Gabinha Tá indo salvar Grande Gabinha Grande gente fina Gente, tem muito hug Eu não sei se eu vou aguentar Muito tempo Ah, errei Tô tentando chegar aí Tem que dar a volta, velho Mentira Mentira, velho O cara tá aqui Ah, que camper, mano Sai, caixa de Minecraft Ele tá atrás de mim, velho Ele vai me pegar Fujam pras colinas Fulham Sai, Pop Playtime Ah, me pegou Tô chegando aí, Pedrinho Pra te ajudar Meu, o Gui me salvou O Gui me salvou Ah, que beleza Agora vamos pro esgoto sozinho Eu vou te salvar Ele tá me jogando no buraco Lá de baixo da entrada Já sei, já sei qual que é Oi, esgoto Aqui estamos de volta Olha, galera Só a máquina de ferrugem Encoço isso aqui Eu pego tétano Guiás, eu vou te salvar de primeira Tô te salvando Vem, bebê, vem Ah, esse é meu Pedro, BBR Falta um só Porque eu vou fazer um agora Os guris, vambora Tem que copiar no celular Ah, o primeiro é fazer essa máquina aqui O cara tá de camper Vai lá, vai lá, ó Vambora, vambora, vambora Falta um Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, Jess Corre Ah, meu Deus do céu Ele vai correr atrás de mim Ele vai correr atrás de mim Pode fugir Ele tá de boa Ele não me pega Tava quase terminando, mano Ele não me pega, não Ele não me pega, não Agora eu vou atrás de nada Gente, pra área do palco E a área ali do meio Não tem mais nada, tá? Não, eu já sei Eu da entrada Do trem Ele tá atrás de mim Tá, eu tô do lado Onde você tá, Jess? Eu vou cair pro palco aqui, ó Agarrei Eu não conheço o cenário direito, mano Eu vou te ajudar Eu vou atrapalhar ele Eu vou chamar atenção Ele vai pegar, ele vai pegar Ele tá na minha mira Ele te pegar Eu vou te salvar Fica tranquilo Eu só posso ficar rolando É a única coisa que eu posso fazer E tentar fugir Tipo, do lado pro outro Nossa Que beleza, hein Balanceadíssimo E você pode bater nele com a mão também Mas não vai adiantar nada Obrigado pela ajuda Tô zoando o cara pra ele te soltar Ele vai te soltar, ele vai te soltar Calma, ele vai te soltar Por quê? Como é que você sabe? Porque eu tô trolando ele Eu tô trolando ele Ele vai ter que soltar uma hora Eu tô vendo Tô sem vida nenhuma Não Não Fiz o último Não, eu vou morrer Não, eu vou salvar Salve aí, tivesse Pedro, fiz o último brinquedo Tanque aí, tanque aí Vai, vai, vai Eu salvei, eu salvei ou não? Não, não, não Eu tô aqui, eu tô no esgoto Eu tô no esgoto Vai, 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 vai Eu me tanco no esgoto, galera Vai, conserta esses brinquedos, caramba Já consertei, já consertei Posso ser resgatado? Pedrinho? Não, é a Gabinha Gabinha, beijo na sua alma Tem que ir pro trem, não tem? Não, tem que abaixar o pipe Fechei o cara na porta Cheguei no pulldown, tô ajudando Vem comigo, confia em mim Confia na play Bora, 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 bora Só me segue que eu sei a play Caraca, nós estamos no meio de um túnel louco Aqui, atrás, 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 atrás Opa, opa, opa Vai, 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 vai Aqui, ó, presta atenção Só me segue Confia em mim Confia em você, Pedro Confia, vai, Sans A gente vai descer aqui e vai cair direto no trem Pera aí, pera aí Tô chegando aí, Pedro Tô chegando também Cadê os seus ônios? Tô, tô aqui atrás de vocês Vai, vai, vai Chegou, chegou Pula aí, vai 1, 2, 3 e vai Pula Eu ganhei Caraca, eu nem vou demais Não acredito Falou cabeça de Minecraft do caramba Que isso, Pedrinho Mandou bem demais essa estratégia em Sans De volta na mansão Ó, eu não vou pra esse pilar, mano Eu não vou nem perder meu tempo Tô sempre atacado aqui na frente Jazz, dessa vez eu fiz a boa pra você Ó, muito obrigado Vou pegar aqui o mais tranquilo lá Obrigado, seus ônios Imagina, Jazz, erra Não, não, não Sem errar, sem errar Pá Pei Catapumba Vai logo, minigame do caramba Beleza, foi Terminamos Vambora, eu vou de teclado agora Pan Ah, eu fiz errado, mano Opa, driblei, driblei Ai, caramba, que surto Não, vocês me prendem aqui dentro Goi Tô te mantendo, tô te mantendo, tô te mantendo, bicho Deu, 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 deu Ó o bobão ali, ó Ó o bobão ali Correndo atrás do Pedro Mentira, velho Ah, não, mano Isso é muito delícia, cara Ela voltou, mano Fica, 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 Jazz Fica, Jazz, não desiste, não desiste Você tá vindo, mano Ah não, que susto, mano Ah, velho, eu vi o cara com a skin aqui Achei que fosse o boxe bull, mano Que burrice Ah, trabalhei pra mim, então Acabei de Minecraft Por que ela não tá me atacando? Porque ela tá super lagada, velho Olha ali Meu Deus, meu Deus Ó, nome, você tá bem? Quer que eu chamo a ambulância pra você? Olha, mano Tá tontinha, coitada Isso que dá beber pinga antes de começar o jogo Ah não, Pedrinho, deixa eu terminar isso aí É uma questão de honra Vai, 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 vai Foi? Acho que foi já Não, falta um Hã? Falta um, tem que descobrir agora Ah, mentira, mano Eu não presto atenção Acertei! Caraca Que cagado Eu juro que eu não lembrava Olha só o boxe Que da hora essa skin, mano Eu tô aqui com a skin padrão Eu sou pobre Skin de pobre vs skin de rico no Project Playtime Tá todo mundo jogando junto aqui, galera Esse que é o jogo da paz É o jogo da tranquilidade Olha lá, ela vem a travadona, ó Vai, travadaça Olha a cara dela, a cara dela Olha ela aqui, olha ela aqui, galera Nossa senhora Ela apareceu do nada, velho Tô te vendo, mano Tô te vendo, tô te vendo Ah não, na bolinha não Eu não consigo fazer na bolinha não, velho Eu sério, galera Eu tenho um sério problema Não dá, mano Não dá, eu não lembro É aqui, 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 aqui Ah, eu não consigo fazer, velho Eu tenho alguma deficiência Que não vai essas bolinhas do caramba Calma, ó, ó Tá Vou botar nesse aqui Foi? Falta um, falta um Ah, mentira, mano Dá uma dica, eu não lembro Tenta esse aqui Errou, amor Não, vai alguém aqui, pelo amor Tá, minha vez, minha vez Se eu acertar Vai, vai, vai Vai ter que ficar do lado do monstro Vamos ver, então Vou dar um beijo na boca da mão Ih, acho que você não vai conseguir, hein Olha a velocidade que o Pedrinho bate, mano Já começou errando, já Tem uma ali em cima Ah, mentira Eu sou muito ruim Olha, ó Peça aí da 25 de março Ah, acabou já Acabou a brincadeira, galera Olha isso aqui O Huggy É o robótico, gente Sério? Ele dá um hit e acabou o jogo Sim, se ele dá um hit no play O jogo, ele ganha automaticamente Cadê o C? Peraí, peraí, peraí Chess, tô no sério Sério? Ah, é mentira que ele tá zoando Ah, vai se lascar, Pedro Gente, gente Olha isso aqui, isso aqui Vem cá, fica bem aqui no meio Fica aqui no meio Vocês dois, vem, dois Vai, você vai pular Eu sei que você vai pular Anda, pula logo Vai Olha pra trás Olha pra trás Nossa, Pedro É a primeira vez que você faz isso, hein Olha pra trás, olha pra trás, Cezanne Estou de verdade Surpreendido Deixa eu tentar de novo Nossa Nossa, o seu olho 3 apareceu Eu fui atropelado, bicho Que que é isso? Ah, pelo amor de Deus Pegou a baldeação errada Que doido, mano Eu nunca te vi esse não, mano Que da hora Foi, foi, foi Boa Bora, vamos começar, rapaziada Ah, jogo da memória Já comecei muito bem Inclusive, errei duas vezes o totem Peiba, peiba Peiba, peiba, peiba E, boxebu, gente Tá, então é o boxebu de novo Eu acabei de Minecraft, né Boa, vocês dois estão comigo, viu Onde você tá, ô Jess? Eu tô tentando terminar isso aqui Chega, acabou Acabou? Acabou, beleza Fiz meu primeiro puzzle, galera Estou feliz Ó, acho que vai terminar, hein Acho que vai terminar Galera, galera Vai, vai Foi Mais uma Nice, o diazinho Pega aí o brinquedo E coloca aqui, ó Cadê o brinquedo? Eu não tô vendo brinquedo Tem nada aqui, ó Pegou, pegou Ele tava escondido no chão Com a mesma cor do chão Ha, ha, pop playtime Beleza Nós vamos fazer as tasks tudo, então Ah, beleza De novo Ah, eu errei Mano, coitado do que tá sendo campado ali Ele quitou O cara do nosso time quitou Porque ele tá sendo campado Eu tô há três horas O que que eu tô errando? Sai, pê Tá me atrapalhando Tá nesse caminho Se o bicho bugou O problema é dele Eu não vou perdoar Cadê o brinquedo? Ele bugou Ele tá aqui preso Sério? Não, pera, pera, pera Mentira Onde é que eu jogo esse trem, gente? Me ajuda aqui Vem ver, por favor Vem ver, por favor Pera aí, pera aí Que eu tô perdido Jess, você precisa saber isso Cadê? Aqui, vem cá, vem cá Vai abrir a porta, vem comigo Ah, vai, abre Só não chega muito perto Olha aquilo ali Já tô rindo Meu Deus O que que é isso, mano? Ele só tá a cabecinha Aliás, Jess Dá uma olhada mais de perto aí Vocês estão presos aí Não, me pegou Não, o que que você fizer? Você deixou ele preso Ele vai ficar no... Não acredito Ele vai ficar no pão pra sempre Não, eu tô... Meu Deus, eu tô com a cabeça de fora Aí eu voltei Pula, pula, pula Pera, pera Eu tô travado Eu tô completamente travado Ah, não Sai Ah, não Ele me esquentou, véi Então eu tô preso aqui pra sempre, gente? Eu fico aqui de boa Vai lá, vai lá trabalhar, Pedro Tá bom Porra, eu não acredito nisso Ah, ele me pegou agora Agora ele me pegou direito Beleza Pelo menos eu destravei Aê, ele destravou Ele desbugou Ah, graças a Deus Pelo menos isso Embora tava uma partida extremamente fácil Mas o jegue aqui acabou chegando perto demais O bicho, ele destravou por causa disso Entendo pra você, Jess Entendo pra você, Jess Ah, mentira Pelo amor de Deus Essa boxe bull Tá apaixonada em mim De novo Mentira Dessa vez eu não vou ajudar não Sai boxe bull Eu não quero casar com você não Ela me pegou Deixa pra lá, galera Vamos lá, rapaziada Falta só um brinquedo, hein Falta só um cabeçote A mentira, mano Ah, não dá, velho Olha lá Tá apaixonado em mim Essa boxe Você tá querendo casar comigo? Não, eu vou te salvar Eu vou te salvar Não tem como te salvar em outro lugar Vamos ver se o camper tá Não Vem cá, vem cá, vem cá, Jess Vem cá, Jess Por aqui, ó Vem por aqui A gente vai pedir o trem no outro lado Vem cá aqui, seu Donis Vem cá aqui, seu Donis Volta, volta, volta Ah, entendi Você vai fazer ele dar a volta pra cá Ó, se o bicho vier Pula no vão aqui Pula aqui Tá Porque você vai ter a transportar, ó Por exemplo, ó Entendeu? Você vai pra outro lugar Que aí buga ele Lá vem, lá vem o trem, lá vem o trem, galera Rápido, rápido, rápido Rápido É a linha vermelha É a mais lotada A mais lotada é a linha vermelha 6 horas da tarde também Nossa, me lascado A gente vai passar, bora Boa, foi Aí, tem que confiar Adeus, camper De volta na mansão do Pop Playtime, irmão Ah lá, lá vou eu Tenho que fazer a missão chata do Piero Colorido Pã, 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 pã É o boxe-boot de novo Lá vem o boxe, lá vem o boxe Dá o fora, dá o fora Onde você tá, onde você tá? Eu vou entrar aqui dentro, pera Deu pra entrar no armário, deu pra entrar no armário Mentira, não deu, não Ele tá aqui Ah, que ódio, velho Jess, prepare pra pular no buraco já já Pula, pula, vai embora, vai embora, vai embora Desce aí, desce aí, desce aí Desce aí no buraco, desce aí no buraco Ui, cara Vem comigo, vem comigo Vem, 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 vai, vai Correndo, vem com ele Bora, bora, bora Ah, eu chamei a atenção dele Tô subindo, eu tô subindo Ah, tá, ele veio atrás de mim Tá ótimo Vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Pelo amor de Deus, rápido Vai Mano, ele não me viu, velho Foi Pronto, concluído Vai, 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 vai Agora do Piano Colorido Piano Colorido Eu vi a mãozinha bugada ali, bicho Ele tá ali Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Pica, bicho O bicho pulou na minha frente aqui Cê tá doido Ele não te viu? Não, não me viu Meu Deus, cinco já? Que isso? Sim, né Isso é incrível Mano É só os Romário do Project Playtime aqui, velho Sim Porque agora o pilar que a gente tava trabalhando É o que tá faltando, eu acho Eu acabei de finalizar ele O que a gente tava fazendo lá, Jess Então tá pronto, acabou? É, vamos pro pipe Sim, sim, sim Vamos pro pipe Vai, 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 vai Guilherme, vou te mostrar aí Tá preparado? Ai, meu Deus Vamos pedir trem em outro lugar de novo Vai dar a volta de novo Espera Cara, foi muito rápido essa partida Cê tá doido Mas eu... Ué, mas eu tô no trem aqui já Olha pra mim, Jess O quê? Vai brincando com isso mesmo Cadê você? É, onde é que cê tá? Ó, filha da mão Olha isso, olha isso, Jess Olha isso, Jess Que da hora Chegamos E aí, rapazes Sejam bem-vindos Vamos chegar Pedro, eu que recolho o bilhete único, tá? Passa aqui o Pix, vai Tá, vou passar aqui o Pix pra você aqui, ó Obrigado, Jess, agora Que mané Eu vou dar o fora daqui, tchau Falou Vambora, rapaziada Mais um pilar, rapaz, nossa Fechou? Alguém tá fazendo aqui das bolinhas, beleza? Esse aqui é o mais fácil de todos Que é o de bater rápido na cor certa Nossa, lá em cima Pedro, Pedro, cuidado Cuidado, cuidado, Pedro Tô vendo, tô vendo Coi, Jess Coi, Jess Coi, Jess Meu Deus, meu Deus Eu tô nem olhando pra trás Eu tô nem olhando pra trás Ai, me pegou Não, vem, vem, vem Vem, Jess Boa, 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 boa É os guris, vamos, boa Fechei a porta na puxa dele Mas beleza Tamo cheio de gente aqui, ó Tem o pilar ali em cima, hein, Solzão Bater a porta na cara é falta de educação, mano É, real Eu não vou pedir desculpa pra ele, velho Vai, não, velho Vai lá, então, vai lá Vai lá agora Vai lá pra você ver o que acontece Você vai pedir desculpa e dá um abraço Tá, agora eu vou fazer o do teclado aqui Se o Huggy Wug não aparecer seria muito bom Por que você não faz o do Babadinho, ô, Jess? Ah, isso é muito difícil É pior que a bolinha Mano, eu tô esquecendo a sequência A sequência é Um, dois, três Não fala não, não vai atrapalhar Gente, Huggy Wug quitou Vem aqui Ele tá parado aqui do meu lado Aê, foi Finalmente consegui, boa Boa, Jess Nossa, tá cheio de pilar aqui Vambora Caraca, mano, falta só mais um pedaço, sério? Vem aqui, então, que é o que tá faltando, gente É o pilar aqui do canto Muita informação que eu dei, né? Meu Deus Sabe aquele pilar que tem três lados e três minigames? É aquele É, é extra Ah, sério, não? É esse mesmo Eu tô pegando a velocidade da luz Ah, já fizeram Ah, já fizeram Já foi, já foi, já foi Vamos pôr o trem, vamos pôr o trem Vamos pôr o trem de T-Birds Diferente Mas vocês gostam de pegar o terminal diferente, hein? É diferenciado Aqui é diferenciado, Jess Bora, 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 bora Se eu perder esse trem Sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Mais uma vitória para esse time maravilhoso E o Zouzones não vai, mano Pro Vasco, mano O que aconteceu, Zouzones? Eu tô parado na parede, não tô? Você tava na parede? É que, é Vamos puxar ele, gente Trabalha a equipe Vai, 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 vai Ó, Zouzones, a gente vai ter que deixar você Foi bom enquanto durou Goodbye, my friend Então, essas foram as nossas aventuras no Project Playtime É, muito obrigado Meus amigos youtubers Por participarem Dessa grande, né Eloquência Tava pra ficar parado Que eu tô despedindo da galera Por favor Desculpa, desculpa Me perdoe, me perdoe Souzones, alguma coisa a dizer aí Enquanto a mão me long legs on the loose Eu gostaria de dizer que eu ia embora Mas fecharam as portas do meu trem E agora? Então você vai ficar preso dentro da firma Até amanhã de manhã PDBR Alguma coisa a dizer? Gente, deixa o like Se vocês quiserem mais Aí o Jess ele vai de monstro Eu posso falar só mais uma última coisa, Jessão? Pode, claro Foi um prazer enorme gravar com você Esse Trem Entende a piada Galera, depois de Para essa palhaçada Eu vou ali ser o Hollywood Tchau 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 Tchau